O que eu ouço falar de quem é mais pró-Rússia é que a Rússia tem quantidades gigantescas de ouro e a Rússia é muito rica e muito poderosa. Mas isso é tudo matéria-prima, né? Tem muita terra lá na Rússia, né? O poder não vem da matéria-prima, o poder vem da indústria e da tecnologia que essa indústria produz. Mas aí ela é fraca assim porque a União Soviética caiu e a Ecloride estabilizou tudo e esse efeito tá rolando até hoje. Eles estão sentindo isso até hoje. Eu precisaria fazer todo um programa para discutir isso. O que aconteceu na União Soviética foi uma hecatombe que eu acho que não aconteceu nem com a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. A destruição da economia soviética foi muito gigantesca. Abrir para o capitalismo foi uma destruição. Foi uma destruição gigantesca. A Rússia era o segundo país com o maior número de indústrias do mundo. A União Soviética, a antiga União Soviética. E agora é um país quase desindustrializado. Por aí você pode medir o que aconteceu lá. Mas por que caiu? Não foi uma demanda natural do povo de não querer mais aquele sistema e querer usufruir do capitalismo? Não, não foi isso. O que acontece é o seguinte. O sistema stalinista ficou inviabilizado porque ele era uma ditadura sobre a classe operária, justamente. Quando a classe operária se levantou, inviabilizou o sistema, que só podia existir como ditadura. Isso daí aconteceu na Polônia. Na Polônia, os trabalhadores acabaram com o regime stalinista. Aí, logicamente, em Moscou o pessoal olhou e falou, isso aqui não é mais viável. Vai acontecer a mesma coisa aqui rapidamente. Aí eles passaram por uma tentativa de transitar pacificamente, de maneira indolor, para o capitalismo. E isso daí fracassou. Foi o Gorbachev lá. Foi exatamente. Foi a perestroika e foi a glasnosti do Gorbachev. A propaganda da Pizza Hut, toda aquela história lá. Aí começou a se expor o capitalismo. Aí o sistema meio que entrou em colapso, tentaram dar um golpe. Os trabalhadores reagiram ao golpe. E aí entrou em colapso e como estava muito minado por dentro, o pessoal aproveitou e liquidou tudo. Quem liquidou foi a própria casta governante da União Soviética. Eles que compraram todas as empresas. E eles compraram as empresas. É que a ideia que eu tenho é que o comunismo caiu da União Soviética porque o capitalismo se provou melhor. E o pessoal, o povo, queria isso acontecendo. Isso é propaganda que você ouviu. É, propaganda imperialista Yankee. Os companheiros que estiveram lá, curiosamente, eles falaram com muitas pessoas. O pessoal fala, não. Isso aqui foi um desastre total. Inclusive o jogador, o ex-jogador, o Petkovic, que era lá da Iugoslávia, sempre que ele dá entrevista, o entrevistador geralmente na Globo e tal, tenta meter nele uma pecha de, ah, você sofreu muito lá. E ele fala, não, era bom pra cacete. Era muito bom lá. Ruim tá agora, ele fala. Não, e tá mesmo, todos os lugares. Ele fala assim, ó, quando eu era pequeno lá na Iugoslávia, tinha quadro de futebol, tinha esporte, tinha comida pra todo mundo, ninguém passava necessidade, ninguém não tinha roupa, não tinha coberta, não tinha comida. Todo mundo vivia bem, tinha lazer, tinha acesso à cultura, a esporte, a tudo. E agora que lá não tem mais. E essa repressão ao comunismo é o medo do imperialista de que o seu sistema caia e ele fique, ele tenha que trabalhar de novo? Ah, se o sistema cair, o pessoal vai... Perde o poder todo. É, desaparece como entidade social. Tá vendo? Comunismo é a resposta, cara. Quanto mais eu converso com os caras, vai dizer que não. Eu vou levar isso aqui. Meu Deus do céu, cara. E a gente percebe que a gente foi enganado com muita propaganda. Isso é verdade, o negócio da propaganda anticomunista foi demais. A gente vai conversando com os caras e vai percebendo que não é assim também o negócio. Bom, existe toda uma guerra fria no mundo inteiro que usou muita guerra psicológica pra destruir essa ideia, né? É porque... Mas é que tem uma parada do comunismo que eu não consigo entender, é... Que, como positivo, é que você pega e dá o poder pra um grupo pequeno de pessoas reestruturar a sociedade, entendeu? E eu acho que sempre quando isso acontece, dá uma merda. Mas se isso daí não é... Porque esse grupo de poder se apega ao poder e ele vai reestruturar a sociedade, não pro bem da sociedade, mas sim pro bem da manutenção do poder. Ele vai virar a oligarquia novamente. Teoricamente, teoricamente, teoricamente seriam os trabalhadores, mas sempre é isso. Mas isso aí não é o comunismo, né? É assim, mas foi como aconteceu o comunismo na maior parte do tempo, né? E não é meio que natural isso rolar? Se todo mundo aqui tomar posse de um estabelecimento, a gente vai começar a discordar sobre como aquele estabelecimento tem que ser. E eu não vou querer perder ele daqui a pouco. E aí vai começar a criar uma casta que vai mandar em todo mundo e isso vai se repetir eternamente. Não é uma divergência de opiniões. É uma luta pela sobrevivência. Se vocês formarem uma empresa, a divergência não vai ser porque um acha que deve fazer assim ou deve fazer assado. É porque dependendo de como as coisas andarem, um vai perder e o outro vai ganhar. Ou um está vendo que a possibilidade dele ganhar mais, então ele vai empurrar a coisa nesse sentido. É a luta pela sobrevivência. Quer dizer, esse problema da luta pela sobrevivência é que precisa ser superado. Só que é muito difícil você superar isso daí num país como a Rússia. Porque o instinto mais primário, né? Mais primordial do ser humano é sobreviver, né? Não, se for para superar a tendência do ser humano, vai superar jamais. Porque a pessoa, dado também o nível cultural do mundo, né? A educação das pessoas, que é uma coisa real na sociedade, não pode ser ignorada. Vai ter a luta pela sobrevivência. Fora que é muito difícil saber qual que é o caminho certo para todo mundo, entendeu? Eu não sei se existe algum ser humano ou um grupo de poucas pessoas que consegue ter um discernimento de tipo... Ah, já sei exatamente tudo que a gente vai fazer para ter um mundo melhor. Planejar tudo, né? É, é um conhecimento que parece divino e não está aqui em a humanidade. Isso aí não existe. Mas é porque os caras leram pra cacete esses caras aqui. Então a gente que é mais um... Liberal ou ignorante? É, a gente que lê meio gourmet, assim, meio de self-safed. Lê um livro aqui, lê outro... Os caras leram tudo. Então quando eles falam para a gente, mortais, soa como se fosse uma mensagem divina, né? Como se fosse um cara falando de cima para baixo. É porque o cara sabe, né? Mas não é assim. Não é que todo mundo... Alguém tem um plano. São diretrizes políticas, né? Que você tem que seguir. Agora, superar a luta pela sobrevivência num país pobre é muito difícil. Mas quando os caras... Seria até impossível. Mas quando a classe trabalhadora toma o poder, o cara vai... Ele vai pensar nele, no final das contas. Quando ele estiver no poder. Lula. Mas isso é sempre assim. Então, por isso que... De modo geral, a pessoa vai agir por interesse. Então, por isso que essa é a principal crítica ao comunismo. Porque não vai ter como. Porque quando os caras chegarem no poder, eles vão pensar neles antes dos outros. Veja só uma coisa. Você acha que o trabalhador norte-americano, ele reage da mesma maneira que uma pessoa que mora aqui na favela de Heliópolis? Reage ao quê? Ao poder? Aos problemas da vida cotidiana. Ah, eles têm menos ferramentas, né? Para lidar com os problemas e tem outro tipo de problemas, né? Até a maneira de enxergar a existência, o mundo de um cara americano e do cara daqui de Heliópolis é diferente. É. É tudo diferente. É tudo diferente. A maneira como se dá a luta pela sobrevivência aqui é muito selvagem. O cara está sempre no perigo de morrer de fome. Lá já tem uma sociedade de muito maior abundância. Então, isso daí muda. E é isso que tem que mudar. As condições. Não adianta querer mudar o ser humano. Aí mudando a condição, quando o cara assumir o poder, ele vai estar com uma cabeça diferente para lidar com aquele poder. É isso? Se você tem a possibilidade de desenvolver o país, de criar a riqueza, você não acha que o trabalhador que está fazendo parte desse processo vai defender isso daí? Se existe realmente um desenvolvimento que leva a ele ter uma condição de vida muito superior, ele não vai defender isso daí? O trabalhador norte-americano antigo, porque agora está desaparecendo. Ele defendia isso defendendo o Estado imperialista norte-americano. Agora, imagine se você tem um governo socialista que cria isso daí, não por interesse de ocupar outros países e tudo. O trabalhador vai defender. Daí vem uma pessoa e fala assim, não, mas eu quero tudo para mim. Por que eles vão aceitar? Eles vão aceitar. Bom, eles aceitam, né? A gente aceita, né? Não, mas a gente aceita pelas condições em que nós estamos colocados. Se as condições fossem diferentes, a gente não aceitaria nada disso. Na Rússia, o problema é que justamente a luta pela sobrevivência era muito intensa. Você vê, durante a Revolução morreu um monte de gente. Durante a Revolução, inclusive, morreu um monte de gente de fome, por causa da guerra civil e tudo mais. Então, isso daí, ao invés de diminuir a luta pela sobrevivência, intensifica, torna ela mais, né? Uma luta mais intensa, mais dura. E nessas condições, aparece o cidadão que fala assim, ó, a situação está muito difícil, vamos defender o nosso e a maioria aí espera... Que se foda. É, que se foda. Espera o dia de São Nunca. Isso é o que aconteceu lá. Sim. Só que, veja bem, não foi um processo pacífico. Stalin teve que matar aí, né? Centenas de milhares, provavelmente milhões de pessoas. Você acredita numa Revolução Pacífica? Não. Então, esse é o problema da Revolução, tá ligado? Porque quando a gente deixa de ser pacífico e vai pra violência, aí vira a guerra por sobrevivência. E aí não tem como ter um... Mas é a tentativa de usar a violência uma última vez pra não precisar ter um sistema que, cujo cerne é a violência contra o trabalhador. Sim, eu entendo até o argumento mais... Fui bem agora, não fui, Rui? Pô, tá vendo? Mas, no fim, a violência só vai trazer mais violência e o trabalhador vai colocar no poder alguém pra representar ele e esse alguém vai... Vai começar a odiar a pobre no dia seguinte. É, exatamente. Exatamente. Eu não... Não, não teve muita guerra que terminou bem pra população do país. Tipo qual? Só os Estados Unidos, né? A guerra de independência norte-americana que não terminou bem para... Lógico, os pobres continuaram pobres, a burguesia continuou rica. Não, não, mas... Eles conseguiram o equilíbrio, melhorou a situação geral do país. No Brasil também, a guerra da independência também terminou bem. Assim, melhorou a longo prazo, mas nunca a gente vai chegar num momento onde não existe gente passando por dificuldades, entendeu? Porque tecnologia pra você alimentar todo mundo, pra construir casa pra todo mundo, tá aí, pô. Não tem mais desculpa. Só que em nome do lucro não se faz isso, né? É. Isso daí é que é uma contradição flagrante. Todo mundo tá passando fome porque algumas pessoas precisam ganhar muito dinheiro, muito mais do que eles precisam. Isso aí não faz sentido. Aquela história que o agronegócio é o que tem um lucro muito fora da média e as pessoas estão passando fome, né? Esse negócio, esse argumento. E é porque em nome do lucro ele só quer o lucro, ele não quer alimentar as pessoas. É. E não só ele, né? O Estado Nacional também se apoia na exportação de comida e tal. É, não. Eu acho que é até um problema mais político do que econômico e tecnologia. Tipo, concordo com você. A gente já tem tecnologia pra todo mundo ter o básico, assim, pra sobreviver, ter uma vida boa com internet, com uma TV, comida sempre que quiser, comer picanha sempre que quiser. Acho que a gente tem esse básico já. Não sei se picanha, não sei se dá pra produzir picanha pra 8 bilhões de pessoas, mas comer um bacana. Dá tranquilo. Será? Dá tranquilo. Aonde? Goiás? Muito boa aí. Ah, os caras tão ganhando dinheiro pra caralho vendendo aí, pô. É, não. É, mas aqui não tem vaca o suficiente pra fazer produzir picanha pra 8 bilhões de peças de picanha todo dia, acho que. Mas eles não tão exportando isso pra fora? Aí o resto da vaca, pô. Tem muito lugar que não... Nuggets. Por exemplo, na... Salsicha. O resto da vaca faz bife de sadia, aqueles... Pronto, isso, hambúrguer. Hambúrguer perdigão. Pega a patinha ali, bota no... O olho, o cérebro. Isso. Pega tudo de jovem. Salsicha da orelha aqui, dá um hamburgão bom demais, bô. Aquelas pizzas congeladas. Bota um monte daqueles pós de sabor cancerígeno, que é sabor artificial de não sei o que lá. Isso. Sabor galinha. Bota, pega o negocinho do miojo. Aquele temperinho e joga nos restos do boi ali. Que daqui 15 anos vai te dar um câncer, uma pedra nos rins. Isso. Tchau, 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 tchau